Música Música Sai do meu corpo Música Eu vejo um dolaro Música Sonhando além dos meus olhos Enxergo meu sonho Rompendo com os meus iníticos Até que eu alcance Música Mexendo com as eras Seguras, amplio de fontes Digo a mim mesmo, o tempo a tempo não voltar Não há mais tempo a perder, não mais Digo a mim mesmo, o tempo a tempo não voltar Não há mais tempo a perder, não mais O Senhor te exata, sou livre pra viver o seu melhor E ser meu canto, meu lugar seguro Fazer minhas alas pra voar O Senhor te exata, sou livre pra viver o seu melhor E mesmo em um prazo, meu lugar seguro Fazer minhas alas pra voar Digo a mim mesmo, o tempo a tempo não voltar Não há mais tempo a perder, não mais Digo a mim mesmo, o tempo a tempo não voltar Não há mais tempo a perder, não mais Digo a mim mesmo, o tempo a tempo não voltar Digo a mim mesmo, o tempo a tempo não voltar A liberdade está pura Não sei onde está a minha alma Sobre o caminho de Deus, eu sei o melhor O bem e o braço, minha luta sem dúvida Sem tentar mudar A liberdade está pura A liberdade está pura E me amezca a minha corofá O bem e o braço, minha luta sem dúvida Sem tentar mudar Sobre o caminho de Deus, eu sei o melhor O bem e o meu santo, meu paz e juro Atentadora, eu sei o melhor O bem e o meu santo, meu paz e juro Corazém é só no carro do mar Onde é que está todo? Onde é que está todo? Onde é que está todo? Aleluia!